O que o tempo é? Desculpa! O que é? Ah, vai tomar no... O que é? Uau! Ah! Bate! O que é? É. Eu, vamo lá! Bate! Ah! e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Nesse 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 é a nossa e a dica aí de arma que fazem cala a boca eu tenho um tutorialzinho é só saber qual é melhor o cara fala você não tem amigo não meu deus mano deixar o shot aberto é é é é é gol de um chate e aí e aí e aí e aí e aí Ah, mano, esse lixo, cara. Olha esse lixo, cara. Esse cara tá bravo, velho. Meu, o cara é muito cagado. O cara é muito cagado, mano, desse time, mano. O louco vai ter que usar a fralda, velho. Caga lá a boca, seu mac... Ele tá tá... Tá, leva, entra. Ele fica com a zona de conflito. Para a próxima. Ele fica com a zona de conflito. Fácil, fácil. Esse é Paulo. Muito malo, muito malo. Inútil, Paulo. Entra, vê. Entra. Não se pode. Não se pode. Não se pode. Não se pode. Beleza, 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 beleza. Acresou bem, jáou. Já morreu? Já, começou da barra feliz. Tinha nem escolhido a classe ainda. É, porque tem um moleque que fez um monte de lixo Vai, Paulinha Vai Já começou assim, véi Né? O cara mal entra Guardifique Ele vai Falando em que ele, como o cara começa uma partida assim, véi Né? Próxima zona de conflito Vamos A gente está com a zona de conflito O inimigo está com a zona de conflito Vem, vamos até a zona de conflito Ai, ai Perdeu o cheetado Depois já peguei Impressão minha, o nego pegou o robô Ficou bravo Ficou bravo Ficou bravo Oli Bernardo me toca, boludo E é obrigado, esse é Paulo Ah, é? Nooo Aham Ó, não tem jeito, mano Tira, ó Ó, tira sem mirar Uhum Uhum Mano, tô com maior vontade de virar primitivo Não sei por que Comecei a ver aquelas Aqueles vídeos dos caras construindo casa Comendo burro vivo no mato Nossa, tô com maior vontade, velho O cara saiu do rádio Não fiz nada, meu Deus Mano, você é louco É uma boa natureza Primitivo Não é possível Essa é nova, essa eu nunca vi Cara, tá assistindo muito Tá assistindo muito Estrucheno, velho Eu acho que eu ia morrer, velho Se eu fosse esse bagulho de sobrevivência Porque eu tenho pena dos bichos Caralho Uss 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 Olha, a mira tá com um cavalo Mano, o cara se Hahahaha Ai, caralho Muito bom Você viu que o cara se explodiu ali? Acho que isso ia entender Só que eu não morri Música Bande inimigo acima Música 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 头 Música Música Vira pro player, vai se f***. Não, mano, ô, 360 no scope na minha cara, mano. Eu tô indignado com isso. É braço. Indignado com 360... Vocês estão me ouvindo? Ah, eu fiquei des... Não, mano.